O meu vinho amigo Não tenho alegria nessa minha vida Pois quem eu amava não posso mais ver Jesus nosso pai está vendo o que faz Achou que devia tirá-la de mim Eu me conformo com a sorte que tenho Porém não suporto sofrer tanto assim Foi dez anos de felicidade Muito amor, nossa vida era bela Foi dez anos que vive cantando Hoje choro de saudade dela Aqui tão distante só resta saudade Das horas que tive os carinhos teus Que doces momentos de felicidade Dez anos vivemos com a graça de Deus Senhor, dá-me força para resistir A imensa lembrança da separação Sem ela eu não vivo e nem quero ter Outra mulher em meu coração Foi dez anos de felicidade Muito amor, nossa vida era bela Foi dez anos que vive cantando Hoje choro de saudade dela